A mudança está sendo realizada para que o antigo prédio possa ser demolido. No local, será construída uma nova sede, que vai proporcionar mais conforto para os usuários e também seguir as normas do Ministério da Saúde. Entrarão também novas equipes para trabalhar, como saúde bucal, e aqui não comportaria de maneira alguma outros profissionais além do que já está trabalhando no momento. O Ministério da Saúde está financiando a construção de cinco unidades de saúde da família Impostos de Caldas, Kennedy 1 e 2, Caltrim Clube, Santa Rosália e Itamaraty, e também duas unidades básicas de saúde, Kisizana e Santa Augusta. O PSF de Bortolã está em fase de licitação. Durante o período de obra, os atendimentos do PSF serão transferidos para este imóvel, na Rua Alexandre Xandó, próximo ao Centro Comunitário. Para a nova unidade, vai ter alguma novidade? No momento, nós estaremos mantendo o que nós temos de estrutura funcional, e a partir de então, com a necessidade da população, nós teremos que promover novas ações também em relação a outras doenças, como nós somos também uma equipe nova, nós ainda estamos em fase de adaptação e de diagnóstico situacional. Então, dentro do nosso diagnóstico, são as ações que nós iremos estar desenvolvendo. Quem foi ao PSF hoje, ficou sabendo da mudança e aprovou as melhorias. Para mim, vai ser ótimo, porque eu moro no primavera, eu tenho que vir do primavera, então eu tenho que vir de ônibus. Muito bom, né? Sendo para melhorar, ser bem-vindo, né?